Uma escavação arqueológica em Guelph, em Ontário, levou à descoberta de 63 sepulturas e 26 fragmentos de ossos humanos. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelas autoridades do município. A autarquia e o Archaeological Research Associates têm procedido a escavações nos parques de estacionamento da Baker e Windham Street, com o objetivo de libertar o espaço para um centro cívico chamado Baker District. Denotar que o local acolheu de 1827 a 1853 um cemitério. À data, enterros de humanos eram proibidos dentro dos limites da cidade. A propriedade foi comprada pelo município de Guelph em 1879. Nessa altura, muitas famílias procederam à transladação dos corpos, mas algumas sepulturas não identificadas permaneceram no local. A autarquia garante que todos os restos mortais vão ser documentados e transferidos para o Woodlawn Memorial Park. Além disso, as descobertas também estão a ser comunicadas à polícia de Guelph, aos governos indígenas e aos ministérios provinciais.